Olá Gabriel, meu nome é André Jorge, eu sou coach de gente de alta performance e eu gostaria de te reconhecer pelo trabalho feito no curso YouTube para negócios. As gravações são excelentes, são bem didáticas, você não esconde nada do seu público, você realmente coloca tudo aquilo que você passa em prática, eu percebo isso pelos seus vídeos, acompanho o seu canal no YouTube e realmente você está de parabéns. Esse curso está transformando o meu negócio, transformando a minha vida e pretendo fazer outros cursos que venham a sair e sempre acompanhar você pelo seu canal nas dicas, ok? Um grande abraço, continue assim e até breve. Oi, aqui quem fala é o Gabriel Ruckenbach e eu quero dar os parabéns para você por você ter chegou até o final deste vídeo. Agora que você absorveu todo o conteúdo que nós passamos nesse vídeo, eu vou fazer dois pedidos para você. O primeiro deles é super simples, rápido e fácil. Basta você passar o mouse sobre esse vídeo que você está assistindo aqui e encontrar esse ícone vermelho que diz inscrever-se, tá? Então você vai passar o mouse sobre esse ícone e vai clicar nesse botão inscrever-se. Um clique apenas e você vai estar inscrito nesse canal para receber todos os conteúdos em primeira mão que eu postar nesse canal. E o segundo pedido é, eu quero que você role um pouco essa página para baixo, encontre esse link e clique nele para você fazer inscrição na próxima página e entender de uma vez por todas como que você pode transformar o YouTube em sua maior fonte de novos clientes. Então, inscreva-se nesse canal e clique no link que está na descrição para você entender de uma vez por todas como você pode transformar o YouTube na maior fonte de clientes para o seu negócio. Um grande abraço e eu estou aguardando você do outro lado depois de você fazer a sua inscrição. Um grande abraço e até mais!